Maria Coleman convida um dos conselheiros, Geshe Zopa, para ler a carta de sua santidade. Antes de ler a carta, eu gostaria de prestar homenagem a Kabdi Lama Zopa Rinpoche, Lama Yeshe, e sua santidade. Depois vou ler a carta e concluir com orações de dedicação. Eu rogo que tenha uma vida longa e indestrutível. Ó Lama, que mantém o caminho moral do Conquistador, que serve como generoso, que tudo suporta, sustentando, preservando, espalhando a doutrina vitoriosa de Manjunat, que realiza com maestria orações magníficas, honrando as três olhos, Salvador, meu e dos outros, seus discípulos, por favor, por favor, tenha uma vida longa. Eu reflito e expresso imensa gratidão ao mais precioso Guru Vajradara Lama Yeshe, pela sua incrível bondade e amor a todos, especialmente ao FDCW e seu trabalho. Meu taxique de lei e respeito aos muitos que vão falar nesse evento, em que celebra 40 anos da FDCW e seus projetos. Antes de ler a carta de sua santidade endereçada ao Festival Big Love, quero fazer umas preces de sinceras súplicas ao grande 14º Dalai Lama do Tibete, o compassível Buda Tenzingasso, o laureado Prêmio Nobel da Paz, que é fonte de paz e felicidade do mundo. Salvador dos ensinamentos da Terra das Neves e dos seres transmigrantes, que mostra amplo e claramente o caminho, a unificação de vacuidade e compaixão, ao deteador de Lótus Tenzinglácio, eu suplico que todos os seus santos desejos se realizem. Agora vou ler a carta de sua santidade. Cito todos vocês. Por ocasião do Festival Big Love, que se celebra 40 anos de esforços na área da educação universal, pela fundação, pela desenvolver compaixão e sabedoria. Educação é uma ferramenta poderosa para criar um mundo mais feliz e mais justo, contudo, o simples conhecimento, sem um coração caloroso, não garante a felicidade. É importante que a educação moderna inclua o cultivo de valores humanos básicos, como compaixão, perdão e respeito pelos outros e pelo nosso planeta. Avanços recentes na ciência deixou claro que esses valores humanos básicos têm um impacto positivo em nossa saúde física e mental. Além disso, há um crescente consenso de que tais qualidades podem ser cultivadas de um modo secular e universal, em vez de baseadas em qualquer religião tradicional. Doutor do Apeio a essa extensão de orientação da educação universal. Se Buda Shakyamuni estivesse aqui hoje, estou certo que ele promoveria o cultivo de valores básicos de um modo universal. Os ensinamentos de Buda sempre foram apropriados à época e às necessidades específicas de seus ouvintes. Hoje, esses valores humanos básicos são o fator mais importante para nos ajudar a enfrentar os muitos desafios, desde as mudanças climáticas até a disparidade entre ricos e pobres. Independente de quaisquer diferenças que possamos ter em termos de país, cultura ou religião, é vital reconhecermos a unicidade da humanidade e admitir a nossa dependência mútua para a nossa sobrevivência. As antigas tradições da Índia têm muito a contribuir para a nossa compreensão de como cultivar e ensinar amor e compaixão. Somos afortunados de existirem agora, através do mundo, programas como o Programa de Aprendizado Social, Emocional e Ético, o Aprendizado SEE, na Universidade Emory, nos Estados Unidos, onde participei em estreita colaboração por muitos anos e que busca trazer a ética secular para o nosso sistema educacional moderno. É importante difundir amplamente esses programas e apoiar o movimento mundial para integrar valores básicos humanos à educação. Quando se data de desenvolver a nossa compreensão e aumentar as qualidades positivas de nossas mentes, o potencial é ilimitado. Portanto, devemos sempre buscar aumentar o nosso conhecimento e desenvolver o nosso desejo de reforçar a felicidade e aliviar o sofrimento no mundo inteiro. Estão confiantes que podemos, assim, ajudar as futuras gerações a estabelecerem um mundo mais sustentável e compassivo. Assinado por Sua Santidade Dalai Lama, 10 de novembro de 2020. Quero concluir com algumas orações de longa vida de Sua Santidade. Na terra rodeada pelas montanhas nevadas, ó fonte de toda a felicidade e bondade, todo o poderoso Tchenerese Tenzinga, por favor, permaneça até o fim do samsara. Joia que concede e realiza desejos, fontes de toda a felicidade desse mundo sem exceção ao incomparavelmente gentil Tenzinga e Atso. E eu suplico que todos os seus sagrados desejos sejam espontaneamente realizados. Muito obrigado a todos vocês e Tachidele a todos.